BALÃO ESPIÃO CHINÊNÊS É VISTO SOBREVOANDO O ESTADO DE MONTANA E ASSUSTA AMERICANOS Nas redes sociais foi noticiado que um balão espião procedente do território da República Popular da China R-PC foi avistado sobre o estado norte-americano de Montana no norte dos Estados Unidos, próximo à fronteira com o Canadá. BALÃO ESPIÃO CHINÊNÊS É VISTO SOBREVOANDO OS ESTADOS UNIDOS FOTO REPRODUÇÃO TWITER A Força Aérea dos Estados Unidos colocou os caças furtivos F-22, raptou em posição para estarem prontos para abater o que as autoridades americanas dizem ser um balão de vigilância de alta altitude do governo chinês sobre a Montana. O balão permanece no espaço aéreo dos Estados Unidos depois que foi tomada a decisão de não destruí-lo, pelo menos por enquanto. Segundo a imprensa americana, o Pentágono minimizou o significado geral da presença do balão e afirmou que isso já aconteceu em várias vezes antes. Segundo o secretário da imprensa do Pentágono, o balão está atualmente uma altitude que o mantém bem longe do tráfico aéreo comercial e que atualmente não representa uma ameaça para ninguém no solo. Segundo a NBC News, um alto funcionário do governo disse que os militares dos Estados Unidos continuarão a monitorá-lo de perto e manterão a opção de derrubar o balão se ele se tornar uma ameaça. O Pentágono diz que o balão chinês sobrevoando os Estados Unidos várias vezes antes e outros incidentes peculiares apontam para um problema muito mais amplo. Foto e vídeos, reprodução, Twitter.